Por sentir saudade de minha terra Eu fui a represa pra ver como estava Onde em menino eu aprendi nadar Fui ver o monjó nos campos verdejantes Como é importante o rever recordar Mas fosse só isso não seria nada Quis rever a minha antiga namorada Dois pra casada não quis me esperar A velha casinha feita de madeira Com o pastar dos anos se desmoronou Ao ver os coqueiros comigo nos guachos Já não tendo cachos um deles secou Me fez recordar minha mocidade E em mim cravou a maldita saudade Da felicidade que o tempo levou